Eu fiz uma pesquisa básica, que tem um jogo brasileiro que é considerado o primeiro jogo de tabuleiro nacional, você pode confirmar ou pode ter outras informações, mas foi a pesquisa que eu achei que diz que o jogo da onça, que é de origem indígena, mais especificamente do povo borouro do Mato Grosso, é talvez o primeiro jogo de tabuleiro nacional, em que com as pedrinhas lá com os elementos, um dos elementos simula a onça, que quer se livrar e quer devorar os caninos, e as outras pedrinhas são justamente os cachorros que querem acuar a onça. Você acha que esse é o primeiro jogo brasileiro mesmo, Jaime? Provavelmente, porque é capaz de ele ser anterior ao Brasil, inclusive. Não tem muita noção, falta registro histórico, então fica complicado de datar esses jogos. Exato, complicado de datar. Mas o jogo da onça, com certeza, se não é o primeiro, ou seja, a questão é o que surgiu o primeiro, o jogo da onça ou o Brasil, então eu tenho certeza. Talvez até tenha algum historiador aí que sabe melhor do que eu isso, mas sim, o jogo da onça, com certeza, é o primeiro. Que bacana, né? Infelizmente, não tem o original aqui, então, pra te mostrar. Ah, pois é, né? E faz impressora 3D, gente. Olha, tá aí, né? As impressoras estão aí agora, né? Fala pra Juliana, você já jogou o jogo da onça? Não, não. Eu fiz na sua pesquisa também, eu vi, eu disse, olha, interessante. Mas aí, como o Jaime falou, é difícil datar isso, porque o que é tecnicamente um jogo de tabuleiros? Você precisa de uma superfície e tudo mais? Porque existe toda aquela separação de board game, card game, RPG, enfim. Vai ter uma série de características. Jogos de tokens, de meeples, né? Por exemplo, o Dominó é um jogo que não é nem tabuleiro, nem card game, né? É, vem todas essas... Pega-vareta, o que é pega-vareta, Jaime? Onde classifica pega-vareta? Então, é complicado, porque não existe uma padronização do que é jogo tabuleiro. Para algum, que é o que eu acredito, ok? Você precisa adotar algum padrão, você precisa adotar alguma definição. Eu gosto de pensar jogo de tabuleiro como jogo que se joga numa tábula ou numa mesa. Mas não necessariamente pode ser. Aí, por exemplo, pôquer é jogo de tabuleiro? Se joga numa mesa. É um card game, né? Varetas é jogo de tabuleiro? Se joga numa mesa. Agora, a gente sabe de jogos de tabuleiro? Por exemplo, eu lembro de um jogo da Conclave chamado Ilegal. Você não joga numa mesa. Você joga numa sala. Celebridade, você pode jogar em pé. Aquele joguinho que você colocar aqui na tela. Cash and Guns, por exemplo. Cash and Guns dá pra jogar em pé. Dá pra jogar em pé, todo mundo. Aliás, aqui é um jogo engraçado, porque é Cash and Guns. Vamos combinar, hein? Ou Palm Island também, da Paper Games também. Você não precisa jogar. Isso. Ó, o Rafael, o cara dentro tá falando aqui. Conheça Dark City, dá de vir também. Vai atrás de Dark City. Dark City é um jogo mega, assim, né? Exato. O Haka tá matando a pau aí. Quer dizer, o que é jogo? Ainda tem essa questão. Exatamente, né? É uma área muito nebulosa. Ainda muita coisa tem que ser estudada e discutida por isso aí. Tchau. 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 Tchau.